Olá pessoas, eu sou o Mário Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da F-Soutinho. No vídeo de hoje a gente vai criar aqui um gerador de imagens, beleza? Que vai ser uma parada muito maluca, usando o NextGS, Puppetier, com poucas linhas de código ali, você vai ver um resultado sensacional que a gente vai ter, mas você vai ver logo depois da vinheta. Puxa aí produção e bora ver! Eu vou interromper a transmissão desse vídeo aqui pra fazer um mega anúncio, beleza? Você que quer aprender NextGS e curte aqui o canal e gosta do conteúdo que eu faço, vem comigo pra Imersão React, são dois ali da Alura, que vai tá rolando comigo, beleza? A Juliana Moazei e o Paulo Silveira, falando de várias paradas super bacanudas do mundo React. Vai ser um curso de React e NextGS, que vai falar de animação, a gente vai ter Lot lá, que você já viu aqui no canal de novo, vai ter Framer Motion, que é uma língua que eu também quero trazer aqui pro canal pra trabalhar com animações e tudo mais, enfim. A gente vai criar uma app de quiz, então vai ter algumas micro-interações, umas animações super bacanas ali, você vai poder desafiar amigos e amigos seus que você queira com conhecimento, seja de Javascript, seja de problemas do mundo, seja de coisas de cultura pop, coisa nerd, enfim. O que você quiser, você vai poder fazer o seu quiz, desafiar a galera. E não sou só eu, a Juliana e o Paulo que tá te convidando. O próprio CEO da Vercell, o Guilherme Hout, tem aqui um videozinho que vai estar passando no final desse vídeo aqui, pra te convidar pra você participar. E eu vou parar de me estender aqui, porque agora que você sabe tudo que tem de bom, eu tenho certeza que você vai se inscrever nesse formulário que tá aqui no final da página, e que a gente vai junto participar desse evento sensacional aí dos dias 25 a 29 de janeiro. Beleza? Agora volta pro vídeo, produção. Sim, você não ouviu errado no começo desse vídeo aqui. A gente vai estar trabalhando aqui com o Puppetier e com o Next.js, beleza? Pra dar um pouco mais de contexto do que a gente vai fazer, a gente vai criar um gerador, que é a base pra você conseguir fazer uma parada tipo essa aqui, que a Vercell fez na Vercell Conf, que foi um evento que eles criaram em outubro do ano passado, tá até a data aqui, 27 de outubro. E sempre que você se cadastrava no evento, você conseguia ganhar esse ticket aqui, pra você compartilhar nas redes sociais e tudo mais, e aparecia como aquelas OG Images, aquela imagem que você adiciona no seu site via MetaTag e tudo mais. Eu quero até trazer um vídeo explicando como que eu trabalho com isso, mas enfim, aquela imagem de compartilhamento que aparece em qualquer rede social, quando você compartilha uma imagem. E eu achei essa ideia sensacional. Eu queria há muito tempo trazer esse vídeo pro canal, eu fiquei tentando achar um jeito de fazer isso ficar mais simples, e eu acho que eu consegui, então por isso que o vídeo tá saindo aqui hoje. E isso aqui só é possível de fazer no Next, por conta de uma feature super bacana que o Next tem, que são essas API Routes aqui, onde basicamente você consegue rodar uma Lambda, beleza? Que é um servidor normal, como se fosse um servidor que você cria com o seu Express ali e tudo mais, a diferença é que esse servidor só vai rodar somente no momento quando alguém bater na URL que você tem no seu servidor. Ou seja, ele vai ter cacheado, tem um scan para executar ele ali, como se ele fosse literalmente uma funçãozinha mesmo, quando alguém bate na URL esse código é executado. Isso aqui ajuda muito a diminuir o custo de ter uma coisa com o Puppetier rodando em produção, porque isso aqui tem um Chrome rodando por trás. Então pensa que esse Chrome rodando no seu servidor, na sua aplicação master ali, vai ter muito consumo de memória RAM, entre outras coisas, e as Lambdas foram pensadas para ter uma resposta rápida, conseguir executar um processo ali, e existe uma versão do Puppetier otimizada para rodar em Lambda. Então nesse vídeo eu vou fazer uma tour com tudo isso aqui para você, eu posso até fazer um vídeo depois falando sobre custos e diferenças e tudo mais, que eu acho que é um pouco mais técnico, mas é um conteúdo que tem valor e que agrega bastante também. Mas por ora, as API routes vão ser o que vão fazer esse vídeo bombar aqui. Inclusive, se você está lendo o título desse vídeo aqui, eu estou tentando fazer essa série mais pegando em a gente se mergulhar em algumas features aqui do NextGS, até aproveitando o gancho da imersão que você viu agora há pouco aí. Então a gente vai se mergulhar aqui nas API routes do NextGS, beleza? Então é o seguinte, por onde eu vou começar aqui? Basicamente, eu tenho aqui já criado um projetinho, que eu criei com um TypeScript aqui, que está bem cruzão, beleza? Eu criei com TypeScript porque eu vi que na Lambda lá da Vercel, com TypeScript funciona melhor, depois eu posso até fazer um outro comparativo explicando um pouquinho mais detalhes para vocês. Mas a ideia foi, eu criei esse projetinho aqui com TypeScript, beleza? Tranquilo. É um projeto básico, então o app de JTS está tranquilo aqui, eu até deixei esse projeto já rodando aqui, para eu abrir ele aqui no meu localhost 3000, eu vou até dar um zoom, está bom aqui? Está bom aqui. É como você estiver se respondendo. Então repara que aqui, tem aqui um gerador de imagens, e repara que se eu der um zoom aqui nessa imagem, ele fala para você passar a manteiga em cima do botão de like, porque se você gostou de criar um gerador de imagem, com JavaScript, com Next, com Puppetier, você vai dar um like nesse vídeo aqui. Mas por ora, basicamente, eu tenho esse HTMLzinho aqui, que é a minha página home, beleza? E eu tenho um link que vai para esse barra API, barra Image Generator, que é onde vai ficar o nosso código lá. Atualmente, esse código aqui, se você acessar aqui, ele é um HTMLzão, está vendo aqui? Eu consigo selecionar aqui, tem uma imagem aqui. Eu consigo passar um título dinâmico para essa URL, então eu consigo vir aqui e passar, por exemplo, se inscreve no canal, e ele aparece isso aqui. Só que isso aqui é HTML. Qual que é o lance? O browser tem essa feature aqui, de Ctrl P, de você gerar PDF, e o Puppetier tem dentro dele lá, uma funcionalidade que você consegue tirar um screenshot. Então, basicamente, a gente vai usar essas funcionalidades do Puppetier para conseguir gerar essa imagem aqui, estilo ticketzinho da Vercel. E é até legal de comentar que, se você quiser fazer de verdade um evento, aproveita que a Vercel liberou esse Virtual Event Starter Kit aqui, basicamente um kit base para você montar um evento online, com todo esse suporte já, o gerador de ticket, tem um demo rodando aqui, eu consigo vir aqui e botar, por exemplo, devsoltinho.com, ou pelo caso, é o e-mail, então, arroba o e-mail, então você consegue botar o seu e-mail aqui, e ele vai gerar um ticket nesse estilo aqui. Então, se você não quiser ter todo esse trabalho, você consegue vir lá e pegar esse código, tá pronto aqui, tem várias formas de você plugar e tudo mais, tudo responsivo, show de bola aqui, mas eu vou deixar essa dica aqui, porque, enfim, caso você queira, é super importante. Ah, e nessa pegada de dica aqui, eu sei que eu já estou falando muito aqui, mas se inscreve lá no Instagram do DevSoltinho, que está passando aqui na sua tela aqui agora, porque eu estou colocando alguns vídeos de bastidores, tipo o bastidor desse vídeo aqui, a nossa querida Mona, gatinha do GitHub, está acompanhando aqui a gravação, beleza? E ela apareceu ali nos vídeos, e eu quero ter um pouco mais de um contato próximo com vocês, via os stories e outras coisas, enfim, então fica o convite para você me seguir no Instagram também. Mas voltando aqui para o nosso código, então essa parte aqui da API que retorna o HTML, basicamente lida com essa parte de API Routes que o Next tem. Então, se a gente ver aqui, na hora que eu criei o exemplo base do Next, que vai estar o link aqui na descrição para você conseguir criar, ele já te dá um endpointzinho aqui, tem até a parte de introduçãozinha aqui, que retorna um JSON, então eu posso vir aqui, eu vou duplicar essa aba aqui, e vou acessar, produção, dá um zoom mágico aqui, barra API, barra hello, e ele trouxe esse nomezinho do John Doe aqui, se eu colocar aqui, dev soltinho, quando eu recarrego, ele traz também, então basicamente é uma estrutura para você trabalhar com API aqui, se você não manda de back-end, você não precisa se preocupar muito com isso, o que você precisa entender é que, sempre que tiver um request, essa função, essa função aqui, vai ser executada, e você vai ter acesso a tudo que veio do request do usuário, como por exemplo, a informação do computador dele, o request, os headers, alguma informação que ele passou na URL, e tudo mais, e nesse hash, você vai configurar a resposta que você vai dar, então, qual o status code, se vai ser um JSON, se vai ser um HTML, enfim, você vai ter o poder de configurar tudo isso, para ganhar tempo nesse vídeo, e não ficar super longo, eu dei alguma adiantada em algumas partes aqui, eu queria até saber de vocês, se vocês preferem quando fica assim, ou se preferem quando eu faço tudo na mão, mas aqui dentro do Image Generator, eu já criei aqui uma funçãozinha chamada GetHTML, que recebe uma variável de título, e basicamente, ele é uma template string, que recebe aquele título que está aparecendo, aqui na tela, quando a gente acessou aqui, quando eu coloquei o se inscreve no canal, quando eu coloquei, por exemplo, imersão react show aqui, então, o que eu passo aqui no title, está vindo para esse HTML aqui, então, é basicamente esse HTML, que você está vendo como resposta ali, e por que ele é resposta? Por que? A configuração do Next, essa funçãozinha que executa, quando eu recebo a requisição, está falando aqui, a resposta termina, com esse HTML, que eu dou aqui, um GetHTML, e faço esse Hack.title aqui, se na Query String, tiver um title, nessa parte aqui da URL, se na Query String tiver um title, ou eu coloco para a pessoa adicionar, um título aqui, se a pessoa não passa nada, eu mesmo dou uma sugestão de, coloque isso aqui, que vai funcionar, e vai dar show. Agora é o seguinte, eu já criei aqui, praticamente uma variável, chamada de, isHTMLDebugModeTrue, por que? Porque o nosso objetivo final, não é trabalhar com o HTML, então, a gente não vai trabalhar, nesse modo de debug aqui, nosso objetivo, vai ser aqui, ao invés de ter um erro aqui, você espera que ele nem, nem carregou mais, porque, a gente não definiu, como que essa resposta vai sair aqui, a gente vai aqui, basicamente, criar o nosso código, que vai trabalhar, com as screenshots aqui, beleza? Por onde que a gente começa? Seguinte, eu deixei pré-preparado aqui, não entro bem o, Ana Maria Braga até, esse GIST aqui, com a configuração base, que você vai precisar, para trabalhar com o Puppetier, e o Next.js, então, primeiro de tudo, precisa dessas duas libs aqui, o Puppetier Core, então, vou instalar ele aqui agora, então, Yarn Add, Puppetier Core, e junto com ele, o Chrome AWS Lambda, que entra com o que eu peguei e falei, é um Chrome otimizado, para rodar rapidinho ali, dentro desses servidores, que só executam quando você manda a requisição ali, e não fica o tempo todo ligado, gastando recursos e tudo mais. então, eu vou dar aqui o Yarn Add, com o MWS Lambda, fechou, então eu peguei esses dois aqui, agora, eu vou copiar, todo esse código de configuração aqui, basicão, e vou botar, dentro de uma pastinha, que eu vou chamar de Infra, beleza, e vou criar aqui dentro a função de, getScreenshot.js, opa, no caso, .ts, que eu decidi escolher, o TypeScript, para trabalhar nesse vídeo aqui, então repara, aqui dentro, eu tenho a importação das livros, que eu acabei de instalar, tenho esse getOptions aqui, que basicamente faz o seguinte, se você estiver em modo de dev, aqui no ifisdev, se você não estiver trabalhando, na AWS, se você estiver no seu computador, na sua máquina aqui, ele vai tentar pegar, aonde está, o programa do Chrome, na sua máquina, então ele não vai usar, o Chrome AWS Lambda, ele vai usar o Chrome, que está na sua máquina aí, então no meu caso, está configurado aqui, o Darwin do Mac, tem o Linux, tem no Windows aqui também, então está configuradinho bonitinho, então está essa configuração base aqui, uma vez que eu pego, esse código do executável, eu passo nas configurações aqui, e ele funciona, do contrário, quando ele for rodar, no ambiente de produção, ele pega esse, Chrome Executable Path aqui, que vem, lá do Chrome AWS Lambda, então ele está preparado para rodar, se você não sabia, a Vercell roda na AWS, pelo menos até o dia de hoje aqui, então por isso que, tudo isso aqui está rodando junto, e você vai ver esse código rodando daqui a pouco, na infra pelo servidor da Vercell também, então até aqui está tranquilo, beleza, aqui embaixo, depois que a gente montou toda essa configuração, e montou as opções, de configuração, do nosso Chrome ali, como que a gente vai pegar o Chrome, a gente vai fazer o código base do Puppetier, que você já viu trocentas vezes aqui no canal, a diferença é que, ao invés de mostrar ele no modo, de abrir a tela e tudo mais, a gente vai rodar ele no modo Headless, sem subir nada, em lugar nenhum aqui, e na hora que a gente dá o Launch aqui, a gente vai ter um browser, então nesse browser aqui, a gente vai criar uma nova página, que basicamente esse New Page, é como se a gente vai criando uma nova aba aqui, eu já até expliquei, nos vários outros vídeos que a gente tem aqui no canal, você pode ver, clicar aqui na bolinha, que vai estar aqui em cima, que você vai conseguir ver agora, e basicamente o que a gente vai fazer, é trabalhar em cima desse GetPage aqui, e criar a nossa função, que vai pegar a screenshot, que a gente quer a tela aqui, então agora eu vou vir aqui embaixo, vou fazer aqui um Export, Function Get, Screenshot, o que essa função aqui vai ter? Como aqui, todo esse processo é assíncrono, eu vou pegar essa página atual, que abriu no navegador ali, então const, page, é igual a, aqui o nosso GetPage, quero pegar essa aba, que a gente tem aqui agora, como ela é assíncrona, eu vou pegar, com await, nessa função assim aqui, beleza, pegamos a página, que a gente vai estar trabalhando, nossa aba aqui, nessa page, que a gente tem aqui, eu vou dar um .setContent, o que esse setContent vai fazer? Ele vai permitir que a gente receba, algum HTML, no caso, a gente vai receber, esse HTML que a gente está criando aqui, e vai colocar ele dentro dessa função, do GetScreenshot aqui, então agora eu posso até juntar, todo o código aqui agora, então, GetScreenshot, fiz o import aqui em cima, beleza, ele vai falar que aqui, não tem nada, então o que essa função vai receber agora? Ela vai receber o nosso HTML, que vai ser uma string, eu estou até botando o tipo aqui, para celebrar o TypeScript aqui, eu não estou tipando tudo, quero fazer um vídeo mais calma depois, com o TypeScript aqui com vocês, esse é mais para mostrar a base da ideia aqui, de como gerar as coisas, então, o page.setContent, vai receber o nosso HTML aqui, e isso aqui também é um processo assíncrona, tudo que a gente pega do Popitier, se você já viu os outros vídeos, é assim como você está acostumado, então, aqui não vai ser diferente, agora, aqui embaixo, o que eu vou fazer? A gente já pegou a página do navegador, a gente jogou o HTML dentro dela, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, e vou criar um const file, que vai ser igual a espera ou await, desse nosso page aqui, eu vou dar um ponto screenshot, e eu vou falar que o tipo aqui é png, então eu quero tirar um print png, por quê? Se for fundo transparente, ele vai aparecer fundo transparente, tudo mais, então eu fiz uns testes aqui, e funciona show também. uma vez que a gente pegou esse file, eu vou fazer aqui um return desse file, basicamente, de forma muito rudimentar, esse aqui é o código, então tudo daqui para cima, é o código que eu vou dar pronto para vocês, que é toda essa configuração, do path, de onde vai pegar o Chrome, de onde vai pegar as coisas e tudo mais, e aqui embaixo, é montar essa aba, que a gente vai estar abrindo ali, do navegador, tudo montadinho, bonitinho, tranquilo. Então beleza, a gente pegou aqui o screenshot, e a gente está agora retornando esse file aqui, beleza? O que eu vou fazer agora? aqui no nosso Get Screenshot, a gente vai passar o HTML, e vai receber aquele arquivo, beleza? E para fechar isso aqui, eu só faço um res, que é a response.end, ou seja, a resposta vai terminar com o nosso arquivo, que a gente está pegando aqui. Vamos ver se isso aqui funcionou ali no nosso código, então eu vou pegar, vou vir aqui e vou rodar um yarn start, e vamos ver se vai rodar alguma coisa aqui, opa, no caso vamos rodar aqui um yarn dev, me empolguei, então subiu aqui, localhost 3000, vou aqui no navegador agora, carreguei a página, e ele deu internal server error, e aí você fala, putz, o que está acontecendo aqui? E aí ele deu um errinho aqui, que vai linkar com outra coisa que eu vou resolver agora, mas é o seguinte, o jeito que a gente está trabalhando com esse projeto aqui, ele espera que você tenha o seu projeto rodando, não pelo yarn start normal, ele espera que você esteja rodando, mais ou menos no ambiente da Vercel lá, então vai ser importante você fazer o npm install-g, da ferramenta de direito de comando da Vercel, essa da Vercel CLI, que vai ter um link aqui na descrição para você baixar, para você poder rodar esse comando aqui, o Vercel dev, e junto com esse comando aqui, eu vou fazer uma configuração que eu fiz no HTML, que eu não fiz no nosso arquivo aqui, ao passo que a gente está devolvendo o nosso arquivo, que é uma imagem PNG, a gente tem que dizer o content type dessa resposta, ou seja, qual o tipo de conteúdo que o navegador vai receber, para ele conseguir renderizar a nossa imagem, então aqui eu vou passar um image barra PNG, carregamos aqui, aparentemente apareceu alguma coisa já, então um princípio de imagem, a gente já está tendo aqui, ele deu um 500, eu interno server error aqui, aí ele falou aqui, eu recebi uma instância de promise, ah gente, eu cometi um outro vacilo aqui, que foi não botar o await aqui na promise, mas enfim, de todo caso a gente já teria que colocar o VercelDev aqui, então porque esse getScreenshot aqui, ele devolve uma promise, então a gente tem que esperar para receber o arquivo, e aí a gente acabou de carregar aqui, uma imagem gigantescona, olha só, estou até tirando o Firefox do meio do caminho aqui, olha essa imagem gigante que carregou aqui, para isso aqui ficar menor, a gente pode voltar aqui no nosso código, e na hora de voltar, quando a gente tem o que, o getScreenshot, a gente pode além de dar um setContent, a gente pode dar um setViewPort, e passar qual que vai ser a largura e altura do nosso navegador, então eu posso usar aqui o width vai ser 800, e o height vai ser 800, eu posso usar uma imagem quadrada, por exemplo, e na hora que eu voltar aqui no navegador, ele gerou uma imagem quadrada aqui, eu tirei aqui o zoom também, porque eu estava com zoom, ficou maior, e agora a nossa imagem está tranquila, se eu vier aqui e passar agora aqui, um title é igual a imagem gerada, ele gera a nossa imagem, se eu voltar na raiz aqui do projeto, ele gerou, essa imagem aqui, veio de um site que é muito famoso, que eu uso direto nos vídeos aqui, que é o placeholder.com, ele tem lá o placeholder.it, que você gera imagens, e é bacana, porque que nem aqui, do mesmo jeito que essa imagem, eu gero ela com 800 por 800 aqui, eu poderia vir aqui do lado, e falar que a gente vai receber esses valores aqui, então a gente pode falar que width e height, são argumentos que essa função aqui recebe, e que por padrão, é lá o 800 por 800 ali que eu coloquei, então eu venho aqui, coloco 800 por 800, então se eu vier aqui, gerou a imagem tranquila, aqui também, só que agora a gente pode pegar, essa é a nossa função de getScreenshot, e dentro aqui da nossa lambda, a gente pode vir aqui e passar aqui, ah não, eu quero que agora, seja um width de 1920, e o height por 1080, clicou aqui, e gerou outra imagem, dessa vez sua imagem em Full HD aqui, enfim, você consegue montar a imagem que você quiser, com esse código aqui, e para provar que ele funciona em produção também, tudo bonitinho aqui, eu tinha até comentado aqui, esse código do import também, você pode vir aqui, e botar o que você quiser, você pode vir aqui dentro, e carregar uma imagem, por exemplo, então se eu quiser fazer igual, o ticket da Vercel, que pega essas coisas do GitHub, você pega uma IMG, e você pode por exemplo, acessar isso aqui, se você acessar, o seu perfil do GitHub, que o meu é o mariosolto, colocar .png, você cai numa URL, que tem o seu avatar aqui, então eu posso pegar essa URL, então, htps, .barra, .barra, github.com, .barra, o mariosolto.png, salvo aqui, e ele vai gerar uma imagem agora, com a minha carinha, em algum canto aqui, gerou, e aqui agora, basicamente, é você pegar e organizar isso aqui, então você pode vir aqui, meter um style, e falar que o margem top, vai ser de, sei lá, sem px, e a imagem tem um deslocamento aqui, então vai do seu controle, do seu domínio, do seu CSS, para conseguir criar, um ticket bacanudo, que nem isso aqui, que a Versailles disponibilizou, lá no evento deles, lá para a gente, e se você quiser botar isso aqui no ar, basta você, pegar o seu projeto aqui, salvar o seu código, mandar ele lá para o GitHub, e aí você vai abrir aqui, o seu GitHub, e na hora que você abrir, o GitHub, você vai ter aqui, o meu projeto do gerador de imagens, que eu estou criando aqui, atualizei, beleza? você vai vir na Vercel, e vai fazer o, new project aqui, vai importar o seu projeto, no caso, o meu já estava, pré-criado aqui, o gerador de imagens, então está aqui, você vai clicar no botão de import, vai importar ele tranquilamente, e aí você vai poder vir aqui, na paz, e poder acessar, o seu gerador de imagens aqui, e o meu gerou a imagem em Full HD, mas você pode clicar aqui no link, e colocar, sei lá, por exemplo, o seu usuário do GitHub, então o meu aqui, que é o Mario, solto, e carregar, tranquilinho, e gerar a sua imagem, do jeito que você quiser. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já dá aquele monte de like aqui, e não sai ainda, porque eu tenho um último convite especial aqui, que é para você participar, do evento super bacana do GitHub, que é o GitHub presente, que vai ter o melhor, do GitHub universo, tem um bate-papo super bacanudo lá, vai ter uma galera legal, participando aqui, vai ser um meetup online, então, vou botar o link aqui na descrição, para você poder participar também, então, mais um evento que eu vou estar participando, vai ter muita coisa aqui em janeiro, então, evento do GitHub, vai ter, a imersão react, agora, eu vou me despedir desse vídeo, pedindo para você compartilhar com todo mundo, com essa parada sensacional, que a gente aprendeu aqui, e vou deixar o Guilherme Rauch, convidar você para fechar aqui, para a imersão react, enfim, a gente conseguir, fazer esses projetos bacanudos, que vão rolar aí, beleza? vejo você na semana que vem, dá feedback, se você gostou do cenário novo aqui do canal, e, tchau, tchau. Tchau, friends from Brazil. I look forward to seeing all the great Next.js websites and applications that you deploy on Vercel, as part of imersão react, Next.js second edition. I heard that Mario put together some awesome challenges for you to solve as well, so I wish you good luck with those. Tchau, and see you soon. Tchau, Tchau,